Semana Santa se aproximando, mas a alta de preços é notável para quem vem comprar os produtos alimentícios para preparar aquela ceia de Páscoa. Aqui, por exemplo, no mercado municipal, um dos principais pontos onde todo mundo compra e encontra o que quer, para a Semana Santa a gente percebe que o preço está um pouco salgado. Nós visitamos algumas barracas. O peixe, por exemplo, subiu 20%. O frango, 22%. Agora, o grande vilão de toda essa história é o arroz, que subiu 70%. E o velho tomate, 48%. Toda essa alta faz o consumidor sentir no bolso. De qualquer maneira, se correr, o bicho pega, se ele come, então está bom de preço. Teve uma alta aí? A senhora percebeu alguma alta aí? Não, eu sou difícil de vir em mercado, acredito? É por isso que eu nem percebo. Para mim, está beleza. O preço está normal. Não vai faltar peixe na Semana Santa? Talvez não. Quero que não, né? O cliente sempre paga um preço mais alto, porque vem tudo de fora, aqui não produz, há poucas coisas que produzem aqui no Tocantins. Então, vem do Togoiais, vem do Pernambuco, vem do Maranhão. Sempre no Tocantins paga um preço mais alto, porque a produtiva é pouca. Você acha que tem que diminuir o preço lá? Diminuir o preço lá e chega um preço melhor para ver se aqui no Tocantins, aqui em Araguaína, principalmente em Araguaína, que é o mesmo preço mais melhor, porque o preço não está razoável não. Principalmente de tomate, que ele está subindo, normalmente, dólar, aumentando de pouco a pouco. Aumentado, né? Os últimos dias, a inflação tem subido e os preços dos alimentos têm só subido também. E isso para a Semana Santa pesa, não? Com certeza, né? A gente sempre comprou muito para a Semana Santa, agora tem que dar uma reduzida para... A gente vai ter que consumir menos na Semana Santa, uma época que a gente consumia muito, principalmente peixe, verduras, e agora a gente vai ter que dar uma reduzida no orçamento para estar comprando esses alimentos. É, com essa alta de inflação, temos que ser criativos. Eu não vou nem falar do peru. O peru? A gente nem vai comentar. Mas se faltar o peru ou até mesmo o frango, nós temos o tradicional frango nordestino como sugestão. A velha, inesquecível, abóbora. E se você não gostou dessa sugestão, nós temos o ovo, que aumentou em média 24%, se comparando ao mesmo período do ano passado. Isso quer dizer que o emelete, nessa época do ano, vai ficar mais caro. E o ovo de Páscoa? Esse eu não quero nem comentar. Você pode fazer essa pesquisa em casa e descobrir quanto por cento aumentou o ovo que faz alegria da garotada. Com imagens de Francisco de Assis e Daniel Evangelista para o Canal do Povo.